Se vi, as tropas chegarão em 5 segundos. Heróis da Batalha! Sobreviverem gloriosamente até o final. 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 As guardas podem ser reunidas de novo? 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 E aí E aí O inimigo foi abatido O aliado foi abatido Foi mal Sem pressa, sem pressa O aliado foi abatido D共 kill inimigo Neutralizado Você foi abatido Você abateu o inimigo Receber atenção demais Pode ser show Atenção 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 Um inimigo foi abatido. Double kill inimigo. Foi mal. Não esquenta, levanta e não esquenta, levanta e tenta outra vez. Se ver a tensão de marcha, pode ser chato. Atenção. E aí 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 E aí